As primeiras obras da nova travessia urbana de caçador estão resolvendo questões estruturais. As máquinas trabalham à margem da pista na Avenida Engenheiro Lourenço Fauro para relocar os cabeamentos de energia e telefonia, bem como as redes de água. De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, Valdir Cobalchini, esse trabalho é necessário para evitar problemas quando as obras iniciarem. Nós estamos tomando todo o cuidado para que nenhuma máquina se coloque na pista sem que se saiba o que tem embaixo, qual é a rede que chega ali, pode destruir uma rede de água e seria um caos para caçador. Por isso estamos trabalhando com a Celesc, com a Kazan, com as empresas de telefonia no sentido de que se possa superar essas questões que são técnicas. Cobalchini garantiu ainda que nesta semana mais obras devem ser iniciadas. Também começar as obras da calçada, ciclovia, de toda a extensão da rodovia Primo Tedesco até em frente à escola Domingos da Costa Franco. Os elevados já começarão a ser locados. É uma obra realmente que vai embelezar muito o caçador, que vai trazer valorização das áreas, que vai trazer autoestima para muita gente, que vai causar um impacto muito positivo, seja para nós caçadores, mas também seja para aqueles que passam por aqui. O secretário revelou também que espera a inauguração das obras já no ano que vem. E é meu sonho, vou revelar, de que no dia 25 de março do ano que vem a gente possa entregar esse presente para a caçadora. Sei que não é fácil, mas nós estamos nos envolvendo pessoalmente, até porque não há como uma obra dessa ter sucesso, ter o seu cumprimento de prazo. Se não tiver o envolvimento pessoal, através de reuniões semanais, fazer um registro da participação da prefeitura, seja do prefeito Beto, seja da equipe da prefeitura que tenha estado conosco, que tenha nos ajudado. Pedir a paciência dos caçadoreses. Nós vamos ter, sim, muitos transtornos, mas esses transtornos, eles cessam, eles acabam. E essa obra, ela vai ficar para sempre. A gente realmente tem certeza de que a obra vai trazer para caçador muitos ganhos em todos os sentidos.